Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos novamente ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Cleide Lopes. Ela traz para a gente mais informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. É com você, Cleide. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Daqui a pouco, o presidente Michel Temer, às 11 horas da manhã, participa da abertura da Semana Global de Empreendedorismo. A solenidade acontece no SEBRAE Nacional, aqui em Brasília, com o tema central. A revolução já começou. A semana vai discutir questões como a desburocratização e a educação empreendedora em todo o mundo. E participam do evento 160 países, mais algumas organizações, milhares de organizações, na verdade. Dos últimos três anos, Carol, a semana mobilizou no Brasil mais de 2 milhões e meio de pessoas, né? Com cerca de 10 mil atividades. O que fez do encontro nacional, do encontro brasileiro, o maior do mundo, com sete premiações internacionais. E hoje à tarde, depois do encontro, aqui às duas e meia da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente recebe o vice-presidente da Rede TV, Marcelo Carvalho. E também o presidente do Tribunal de Contas da União, Sebastião... Sebastião Carreiro. Além de parlamentares. E outra coisa, Carol, ontem, no 15 de novembro, que foi comemorado em 128 anos a proclamação da República, o presidente Michel Temer teve Itu, no interior de São Paulo, né? Considerado o local do nascimento da República Brasileira. De lá, nós vamos ouvir a reportagem, saber mais da reportagem com José Luiz Filho. O exagero que faz a fama de Itu está nas ruas, na Praça Central, nas lojas de souvenir. O que também não é exagero por aqui é a história. A cidade no interior de São Paulo é considerada o berço da República Brasileira. Tudo por causa de um encontro realizado neste casarão em abril de 1873. Batizado de Convenção de Itu, foi a primeira grande reunião republicana do Brasil. Entre os 133 participantes estavam cafeicultores, comerciantes, advogados e políticos, como o Ituano Prudente de Moraes, que viria a ser o presidente da primeira Assembleia Constituinte da República, em 1891, e o terceiro presidente do Brasil, entre 1894 e 1898. E no dia em que o país celebrou 128 anos da proclamação da República, Itu recebeu a visita do presidente Michel Temer, que se sentiu em casa, entre amigos, já que nasceu em Tietê, a menos de 60 quilômetros daqui. O presidente se reuniu com o prefeito de Itu, recebeu pedidos de investimentos e presentes, e participou da cerimônia de entrega do título de cidadão ituano a um amigo pessoal dele, o advogado José Eduardo Bandeira de Melo. Ao falar sobre Michel Temer, o homenageado do dia citou a coragem do amigo presidente para realizar as reformas e mudanças implementadas pelo governo para recuperar a economia e pôr o Brasil novamente no caminho do desenvolvimento. Michel Temer não está atrás da popularidade, não está fazendo coisas para o aplauso da população, e nem aquilo que a população quer, aquilo que o Brasil precisa. E é muito difícil. Nenhum presidente da República, até agora, mexeu nessas questões fundamentais que estrangulam o desenvolvimento econômico do Brasil. O presidente Michel Temer fez questão de lembrar da amizade de muitos anos com o advogado José Eduardo Bandeira de Melo, e também a importância da Convenção de Itu para a formação da República Brasileira. Foi precisamente aqui, em 1873, que mais de uma centena de brasileiros de convicção republicana se reuniram na famosa Convenção de Itu, e movidos, interessante, pelo propósito de fazer o Brasil entrar na modernidade. O presidente também destacou os avanços conquistados ao longo dos 16 meses que está à frente do governo. Nós pegamos o governo com mais de 14 milhões de desempregados. Hoje, hoje, precisamente hoje, pelo IBGE, nós verificamos que há 1 milhão e 60 mil de pessoas ocupadas com carteira assinada, com contrato informal, ou que retomaram uma determinada atividade. E as previsões revelam que, em pouquíssimo tempo, nós teremos mais de 2 ou 3 milhões de desempregados que obterão emprego. Também não preciso dizer que pegamos uma inflação, não é, governador? Extraordinária. A inflação era de 9,28, 9,38, quando o apaiamos, hoje está em 2,54. E ressaltou a necessidade de se discutir um novo pacto federativo. Não apenas a reforma social, não apenas a responsabilidade fiscal, mas também uma reformulação federativa, de maneira que estados e municípios tenham cada vez mais autonomia, não apenas competências, mas recursos próprios para gerir essas competências. A Receita Federal paga hoje o sexto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. Foram liberadas também no lote restituições residuais do período de 2008 a 2016, que deixaram a malha fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no 146. O índice de preços ao consumidor semanal IPCS desacelerou para 0,30%, informou a Fundação Getúlio Vargas. Nesta apuração, a maior contribuição para a queda partiu do grupo Alimentação. Os outros grupos com redução foram Vestuário, Habitação e Educação, Leitura e Recreação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!